Porque agora nós vamos até Campo Grande, onde está o meu amigo Gerson Vassof, que tem aí os destaques desta manhã. Ô Gerson, por favor, Gerson, destaque, muito bom dia. Bom dia para vocês, Zé, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. O destaque de hoje também é na área da saúde, viu? Eu vi você aí explanando os seus conhecimentos no esporte, também na suplementação, um grande atleta do Grupo RCN e agora aqui em Campo Grande a pauta também é na área da saúde, porque a Secretaria Estadual de Saúde realizou então um simpósio aqui na capital. É o segundo simpósio estadual de prevenção do óbito materno, fetal e infantil. Isso foi então realizado aqui hoje com o tema Construindo Estratégias de Enfrentamento. Esse simpósio é para os profissionais da área da saúde aqui de Mato Grosso do Sul, não só aqui da capital, mas também como do interior, para formar mais informação e capacitar cada vez mais esses profissionais para a gente conseguir aí, ao longo dos próximos anos, ao longo dos próximos meses, conseguir diminuir o número de mortalidade materna, infantil e também fetal aqui em Mato Grosso do Sul. Falando sobre os dados, inclusive, nós tivemos aí alguns dados levantados juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde, para a gente ter uma noção de como é que está esse panorama aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Óbitos maternos, nós tivemos aí uma redução boa dos últimos anos para cá, isso falando de 2021 para cá. Em 2021, nós tivemos 54 óbitos maternos, em 2022, nós tivemos 23, e em 2023, no ano passado, esse número diminuiu para 22 óbitos maternos. Esses números, eles vêm diminuindo e também o que eles, muitos dos profissionais que estão por lá disseram, né, eu consegui conversar com alguns deles, eles disseram que 90% dos casos de mortalidade materna, eles podem ser evitáveis, então é preciso que esses profissionais estejam mais capacitados. Então, a gente viu esse número diminuindo, este ano agora, em 2024, nós tivemos 6 óbitos maternos até o momento aqui em Mato Grosso do Sul. Mas o que mais preocupa as autoridades e também os profissionais são os óbitos infantis. Para a gente ter uma noção aí, neste ano nós tivemos 177 óbitos fetais em Mato Grosso do Sul, e óbitos infantis foram 166. Mas o que mostra, né, que esses números são preocupantes, é que eles vêm aumentando desde 2021. A gente viu aí que os óbitos maternos vêm diminuindo, mas os óbitos infantis vêm aumentando desde 2021. Em 2021, a taxa de mortalidade infantil de Mato Grosso do Sul era de 10,68. Em 2022, esse número subiu para 12,27, e em 2023 para 13,57. Neste ano, com esses números que eu já passei para vocês de óbitos, nós já estamos em uma taxa de mortalidade infantil de 13,31. Então, esses números vêm aumentando. Eu conversei com o secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões. Ele disse que esses números vêm aumentando a partir de 2021 por conta da pandemia. Então, após a pandemia, muitas pessoas acabaram cuidando menos da saúde. Nós tivemos também alguns casos prejudiciais aí na saúde, também sobre os profissionais de saúde. Então, nós tivemos aí esse aumento dessa mortalidade infantil. Então, por isso, esse simpósio sendo realizado, ele tem uma ampla programação aqui de dois dias aqui em Campo Grande. Hoje teve início e vai até às cinco e meia da tarde, ainda com algumas palestras e oficinas. E ele continua amanhã também pela manhã, a partir das oito e meia da manhã até às três horas da tarde, também com palestras e oficinas. Esse evento vai abordar práticas, programas, projetos e o manejo de questões e situações clínicas que envolvem a programação da saúde durante e após a gestação. Uma das profissionais que eu conversei por lá nesta manhã é a enfermeira obstetra e coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da Secretaria Estadual de Saúde, a enfermeira Andriele Gomes. Ela me disse que a maternidade, a mortalidade materna e infantil é um indicador de realidade socioeconômica de um país e da qualidade de vida de sua população. É o que ela explicou. E ela disse que para diminuir a mortalidade infantil já existem algumas ações sendo realizadas aqui em Mato Grosso do Sul, mas todos esses detalhes e informações e também essas entrevistas vão estar disponíveis em uma matéria lá no nosso portal RCN67 para quem quiser conferir depois, Israel.